Posso chamar então o item de número 7, relativo à revogação das autorizações das centrais geradoras eólicas, o Irapuru, Santa Rosa, Ventos de Angelim, Arara Azul, Bentiví, Ouro Verde, 1, 2, 3, Serra do Mel, 1, 2, 3 também, localizados nos municípios de Acaraú, João Câmara e Serra do Mel, no estado do Rio Grande do Norte e aplicação de sanções administrativas às otorgadas. O diretor relator, Tiago de Barros Correia, e há um pedido de limitação oral para este item. Então, as centrais geradoras, o Irapuru, Santa Rosa, Ventos de Angelim, Arara Azul, Bentiví, Ouro Verde, 1, Ouro Verde, 2, Ouro Verde, 3, Serra do Mel, 1, 2 e 3, estão otorgados a seus respectivos titulares desde setembro de 2014 por atos do Ministério de Minas e Energia, em decorrência de energia delas proveniente, ter sido comercializada no leilão número 10 de 2013, que foi o leilão A-5 daquele ano. A tabela 1 apresenta as características de cada um dos empreendimentos, a gente tem o ato de otorgue e a potência instalada de cada um deles. Em 17 de julho de 2017, as interessadas solicitaram a revogação dessas otorgas em função da participação no Mecanismo de Sobras e Déficit de Energia Nova, que é o MCSD 4+, por meio do qual reincidiram a totalidade dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, celebrados em decorrência da sua participação no leilão de 2013. Em 13 de outubro de 2017, por meio do ofício 1, a SCG e as interessadas foram notificadas para apresentarem manifestação a título de contraditória e ampla defesa em face às execuções de garantia de fiel cumprimento, bem como da aplicação das penalidades a que estão sujeitas, respondidos em 30 de outubro de 2017. Em 10 de abril de 2018, a SCG emitiu a nota técnica 155, por meio da qual apresentou entendimento a respeito da revogação das otorgas e da aplicação das penalidades decorrentes da não revogação de tal revogação. Na mesma data, a superintendência realizou consulta à situação das interessadas com as obrigações intrasetoriais no sistema de controle de imprensa dos agentes do mercado gerido pela SAF. Em 23 de abril, o processo foi me distribuído ao relatório. A sustentação oral será feita pela senhora Valéria de Souza Costa, representante de Furnas. Rosa. Bom dia a todos os diretores, a todos os presentes, aos demais integrantes da mesa. A gente vai tratar aqui agora acerca do requerimento de revogação amigável das otorgas, materializado no processo número 48500-003628-2017, dígito 17, atinentes aos complexos eólicos Acaraú, famosos A3 e Serra do Mel. Conforme relatado, o complexo eólico Acaraú é composto pelas centrais geradoras eólicas do Irapuru, Santa Rosa e Ventos de Angelim, onde os consórcios titulares das outorgas constituídos é composto por furnas centrais elétricas, com uma participação de 90%, eólica Tecnologia LTDA com 7% de participação, Ventos Tecnologia Elétrica LTTA com 2,99% e a Central Eólica Homônima do consórcio autorgado com 0,01%. Por sua vez, o complexo eólico Famosa 3 é composto pelas eólicas Ararazú, Bentiví, Ouro Verde 1, 2 e 3, e é composto pelos consórcios titulares das outorgas constituídos por furnas, também com 90%, eólicas Tecnologia com 7%, Ventos Tecnologia com 2,99% e Central Eólica Homônima com 0,1%. O complexo eólico Serra do Mel, composto pelas eólicas Centrais Geradoras Serra do Mel 1, 2 e 3, e com a composição desse consórcio, com furnas com uma participação em 90%, Ventos Tecnologias com 2,99% e Gestamp com 0,1%. Até pelo tempo curto que nós temos para sustentação oral, aqui não vou me deter a explicitar de quem se trata esses relevantes e estáveis players do setor, porque já é fato público e notório da qualidade dos projetos que vem desenvolvendo ao longo dos anos e o quanto vem contribuindo esses agentes para o desenvolvimento do nosso setor. Então, a partir disso, vamos focar agora no histórico desses empreendimentos para que fique denotada a diligência empregada por esses agentes neste processo, a total vontade vontade de empreender, de implantar esses empreendimentos, mas que, infelizmente, foram vitimados por fatores externos alheios às suas vontades e que acabaram culminando no histórico que eu vou agora discorrer para vocês. Em dezembro de 2013, sagraram-se vencedores do leilão 10 de 2013. Logo em seguida, em setembro e novembro de 2014, foram emitidos os respectivos atos de outorga. Em junho de 2015, a ANEL foi comunicada por esses agentes acerca do descumprimento contratual que já começava a se iniciar por parte da Wind Power Energy SA, que todo mundo conhece, de conhecimento geral do setor, do problema sistêmico causado pela derrocada econômico-financeira dessa fornecedora de aerogeradores e a sua recuperação em judicial. Contudo, não obstante, a WPE, em setembro de 2015, logo em seguida, quando a ANEL foi comunicada acerca dessa problemática enfrentada pelos agentes, ela propôs uma ação cautelar que visava impedir os requerentes de praticar qualquer ato tendente à resolução dos contratos preliminares firmados com a fornecedora. Com isso, desde setembro de 2015 até abril de 2017, esses agentes ficaram numa insegurança muito grande de como realizar essa descontratação original com a WPE, e aí partir para a contratação de um novo fornecedor, tendo em vista que tinha ali pendente uma sentença, uma decisão judicial que pudesse liberá-los dos ônus impostos nesses pré-contratos celebrados. Só então, em abril de 2017, é que, de fato, foi prolatada uma sentença nessa ação proposta pela WPE, extinguindo-se em resolução do mérito. Em maio de 2017, com o cenário de sobrecontratação e visando justamente utilizar-se de uma medida que contemplasse o interesse público, os agentes participaram do mecanismo de compensação de sobras e déficits, e em junho de 2017, logo na sequência, solicitaram a revogação amigável das outorgas, considerando que, diante da participação no MCSD, acabaram sendo rescindidos os contratos celebrados com as distribuidoras, tendo em vista o percentual de redução em 100% da energia outrora comercializada. E aí, agora, nos cabe fazer aqui uma análise acerca da resolução normativa número 693-2015, que trata justamente, regula o mecanismo de compensação de sobras e déficits. Me permitam a leitura do artigo 4º, que fala, E aí, no parágrafo 10º, estabelece-se que os geradores que tiverem sucesso na redução dos montantes vendidos, terão eventuais penalidades administrativas e editalícias atenuadas. Com isso, a gente vê que o regulador, ao editar esse regulamento, previu que não só goza da prerrogativa de ter-se atenuadas a eventuais penalidades, como não é necessariamente obrigatória que essa agência reguladora aplique penalidades diante da participação no mecanismo. Em sequência, mesmo conhecedores, sabedores de que a análise comparativa de precedentes não se trata de uma marra para essa diretoria, para seguir uma determinada deliberação anterior, a gente entende que, em privilégio, a segurança jurídica regulatória deve se primar pela coerência entre os julgados, entre as deliberações. Por isso, a gente passa aqui a fazer uma análise comparativa de recentes precedentes. Por meio do despacho nº 846, agora de 2018, aplicou-se a ólica famosa MUM, multa equivalente a 5% do valor do investimento declarado EPE, com a suspensão por dois anos do direito de contratar e licitar com anel, mas sem a extensão aos seus controladores desta penalidade. Contudo, a gente não foi impactado pelo problema sistêmico provocado pela WPE, ou seja, está em idênticas condições neste sentido com os consórcios requerentes. Não descontrataram por meio do MCSD, nem tão pouco logrou êxito em descontratar por meio do mecanismo de descontratação de energia de reserva em que eles participaram. deu causa à instalação de um processo litigioso na ANEL, ao contrário dos requerentes. E aí, em seguida, passemos a comparar e apresentar o despacho nº 162, de janeiro de 2018, onde se verifica que aplicou-se as eólicas Catanduba 1 e 2, multa equivalente a 5% do valor do investimento declarado EPE, A suspensão por dois anos do direito de contratar ou participar de licitações também não é extensível aos controladores. Contudo, a gente, neste caso, não foi impactado pelo problema sistêmico provocado pela WPE. Não descontratou por meio do MCSD ou por meio do mecanismo de energia de reserva e deu causa à instalação do processo litigioso na ANEL. Na sequência, a luz e o despacho nº 3572, de 2017, onde aplicou-se a renova, a multa equivalente a 1% do investimento declarado EPE, a suspensão da renova energia S.A. por um ano do direito de contratar ou participar de licitações. Contudo, a gente não foi impactado pelo problema sistêmico provocado pela WPE, descontratou por meio do MCSD e deu causa à instalação de processo litigioso na ANEL. Com isso, cabe agora fazermos, remontando o histórico, denotar os aspectos relevantes a favor dos consórcios requerentes. De fato, traço incontestável que tratam-se de importantes e estáveis players no setor. Foram impactados pelo problema sistêmico causado pela WPE, que já foi aqui há muito deliberado e discutido nessa diretoria. Enfrentaram até 4 de 2017 ação judicial com finalidade de obstar a contratação de outro fornecedor de aerogerador. Descontrataram por meio do mecanismo pensado justamente para mitigar os efeitos da sobrecontratação setorial. Solicitaram a revogação amigável das outorgas antes de qualquer default contratual. Isso é importantíssimo que seja evidenciado, tendo em vista que um ano antes, mesmo de Deus Marcos para a entrega dos empreendimentos, se antecipou considerando o que era mais interessante ao setor como um todo e pediu a revogação de suas outorgas. E não movimentaram o regulador em um processo litigioso, todos sabedores, que é extremamente custoso para essa agência. E com isso, vale que a gente denotou em um quadro comparativo esses precedentes. E vale aqui o adendo que os consórcios requerentes, de fato, eles não foram constituídos em sequência as SPs respectivas, por isso as outorgas estão em nome desses consórcios. Contudo, quando aplicada as penalidades de suspensão do direito de licitar a esses precedentes, não foi, quando não extensível aos controladores, isso ocorreu diante da deliberação dessa diretoria, diante da análise se esses controladores teriam agido com certo abuso de direito, se eles teriam demonstrado negligência na condução dos seus negócios. E, assim como o caso em comento, não se observa nenhum abuso de direito por parte dos controladores, que, no caso, são os titulares dos consórcios, são os integrantes do consórcio. Com isso, requer-se que, de forma alguma, seja suspenso o direito de licitar dos integrantes dos consórcios, tendo em vista que, na prática, eles são tal qual os demais controladores que foram eximidos dessa tipo de penalidade, com relação à suspensão. Com isso, também vale aqui rechaçar alguns pontos explicitados na nota técnica da SCG, número 155 de 2018, com relação a uma suposta reserva de mercado. Não existiu nenhuma intenção deliberada de reservar o mercado por parte dos requerentes. Antes, o cenário de sobrecontratação não era nem sequer interessante a implantação de novos empreendimentos na região, naquela época. Não existiram interferências decorrentes das regiões de sombreamento ou pela concorrência no acesso aos pontos de conexão. E, agora, quando do leilão número 1 de 2018, a EPE fez o levantamento dos projetos que tivessem CUSD, CUSD e CCT assinados a fim de garantir-se a conexão para estes. E, já que os requerentes não tinham celebrado tais contratos, eles não possuíam garantida esta conexão. Ou seja, há que se afastar a alegação da SCG em relação a essa suposta reserva de mercado, porque, de fato, não ocorreu. Já partindo para a finalização da apresentação, e que, em verdade, paralisou aqui, opa, voltou. Diante da realidade fática explicitada, a gente entende que entendimentos diversos podem atentar contra a razoabilidade e proporcionalidade de observância obrigatória por parte da administração pública quando do exercício do seu inerente poder sancionador. A isonomia, na medida que os requerentes não podem ser penalizados de igual forma que outros agentes que não demonstraram a mesma diligência, o mesmo comprometimento e também não foram impactados por questões extraordinárias e alheias às suas vontades, o interesse público, principalmente, fez que desestimular e suspender excelentes prees, além de impedir que vultosos investimentos sejam destinados ao setor nos próximos anos, acaba culminando na aproximação de aventureiros. Certamente não é o que se pretende aqui. Então, com isso, finalizando, a gente nota que, em exemplificação, caso aplicada a penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pública, apenas Furnas deixará de reinvestir em leilões nos próximos anos, algo em torno de 7,5 bilhões. Então, enquanto eu estava aqui aguardando o momento dessa sustentação, eu estava observando aqui um quadro onde se denotam os valores que a agência persegue. E, dentre eles, está aqui o compromisso com o interesse público. O nosso entender é justamente de que o interesse público milita principalmente na vedação da suspensão do direito de licitar para estes requerentes e a revogação das... impondo-se, pois, a revogação amigável das outorgas sem a aplicação de quaisquer penalidades. Obrigada pela oportunidade da palavra. Era isso. Obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de proposta de revogação de outorgas com aplicação de penalidades contratuais. Então, foi garantido ao agente o direito contraditório e ampla defesa. As alegações apresentadas pelo agente não elidem a responsabilidade pela não implantação dos empreendimentos outorgados. Então, de fato, a questão da situação falimentar da empresa fornecedora dos equipamentos não configura excludente responsabilidade. Então, há precedentes da diretoria no sentido de que a gestão dos contraços de fornecimento de serviços e equipamentos é parte inerente ao risco do empreendimento, devendo ser gerido e suportado pelo empreendedor. E a aplicação de sanções ao agente encontra amparo nas disposições editalistas e na Lei 8666-93. Porém, para se evitar divergências no momento da cobrança da penalidade, a Procuradoria sugere, neste e nos outros casos, que a diretoria indique um prazo para o recolhimento da multa, podendo ser utilizado o prazo de 10 dias em simetria com o disposto na Resolução 63. Assim, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica, opinando pela revogação das outorgas, com a consequente aplicação das penalidades. Então, aqui trata-se de uma solicitação formulada pelas interessadas para a revogação das outorgas. O presente pedido de revogação foi motivado pela declaração de recuperação judicial da sua fornecedora de aerogeradores, a Wind Power Energy, WPE, que impossibilitou a implantação dos reflitos parques eólicos e, consequentemente, a participação no mecanismo de contratação de cessão de sobras e déficit, 4+, cujo resultado foi divulgado em maio de 2017, no qual foi descontratada a totalidade da NG referente aos CCRs atrelados aos empreendimentos citados. No requerimento, as interessadas frisaram que a declaração da recuperação judicial da WPE impactou sobremaneira na implantação dos empreendimentos, visto que, à época da assinatura dos pré-contratos com a fornecedora de aerogeradores, a empresa era uma das mais bem conceituadas do mercado e uma das únicas que ofereceu equipamentos finamizados, ou sejam passíveis de empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Além do impacto sofrido pelo não fornecimento dos equipamentos, o Plano de Recuperação Judicial indicou os pré-contratos assinados com as interessadas como os imprescindíveis para o seu erguimento da WPE. E, ademais, foi proposta uma ação cautelar que impedia a resolução dos contratos preliminares e obrigava a assinatura dos contratos definitivos, extinta-se em julgamento do mérito por meio de setença prolatada em somente abril de 2017. Em função dos fatos relatados, alegaram ter ficado diante de uma situação intransponível, dada a paralisação dos fornecedores aerogeradores e equipamentos de maior importância nas usinas eólicas e de difícil substituição. Não resta outra alternativa a não ser a participação do MCSD 4+, para a rescisão dos contratos e a solicitação da revogação amigável das outorgas dos empreendimentos impactados. Destacaram também que a rescisão total dos contratos do ambiente regulado só foi possível tendo em vista a conjuntura atual de subcontratação das distribuidoras, ressaltando que essa ação não acarretaria prejuízo ou ameaça ao setor elétrico, muito pelo contrário, beneficiaria os agentes usuários que não arcarão com os custos da produção de energia que não necessitam. Em complemento, em complemento, alegaram o fato de que a descontratação ocorreu um ano de início do suprimento de energia proveniente dessas usinas, corroborando ao vendo delas a tese de não haver prejuízo ao mercado de energia elétrica e, portanto, não caberia a aplicação de penalidades decorrentes da revogação solicitada. De fato, a possibilidade de solicitar a revogação dos outorgas é um prerrogativo que cabe ao interessado implantar ou explorar um dado empreendimento. No entanto, a desistência na implantação dos empreendimentos otorgados está sujeita à aplicação de sanções pelo descumprimento dos compromissos fixados. E no que tange as penalidades editalícias, no termo do edital do leilão 10 de 2013, dispõe, aqui a causa 16, as penalidades possíveis, advertência, multa, suspensão do direito de contratar ou participar de leilões providos pela ANEL por até dois anos e a declaração de inedonidade para contratar com a administração. A multa vai de 0,01% até 10% do valor do investimento declarado à EPE. E observa-se que, apesar de ter descontratado integralmente a energia proveniente dos empreendimentos por meio do MCSD, as interessadas descumpriram condições estabelecidas nas respectivas autoridades de autorização. Nesse sentido, o edital do leilão também prevê no item 11,8.2.3 que o descumprimento nos marcos da implantação exigirá, além das penalidades previstas, a exclusão, a execução da garantia de fiel cumprimento. Então, exercendo seu direito ao contrário de torriã para a defesa, as interessadas responderam ao ofício número 1081, argumentando essencialmente que apresentaram escorreita conduta, mantendo o ANEL sempre informado acerca das ocorrências, inclusive buscando alternativas para as dificuldades encontradas junto à recuperação judicial da WPE. A descontratação do MCSD, 4+, se mostrou a medida mais adequada ao interesse público, vez que não trouxe qualquer prejuízo ou ameaça ao mercado de energia elétrica e que a rescisão do CCR se deu em torno de um ano antes da obrigação do suplemento das usinas e que a execução das garantias de fiel cumprimento é indevida, tendo em vista que não houve demonstração de quantificação e liquidação de prejuízos aos interessados. 5+, a aplicação de penalidades pela não implantação dos empreendimentos seria desproporcional, desarrazoada e igualaria as otorgadas aos empreendedores decidiosos, faltantes de forma deliberada e maldosa com suas obrigações. Em que pede os argumentos apresentados, o fato é que os parques eólicos em epígrafe não serão implementados. culminando com a inobservância dos compromissos firmados junto à administração pública. Destaque-se ainda que ao longo dos anos nos quais as usinas de excursão mantiveram suas respectivas outorgas, entende-se ter havido indevida reserva de mercado, desestimulando eventuais interessados em plantar outros empreendimentos na região, dadas as limitações impostas pela eventual interferência decorrente das regiões de sombreamento de centrais geradores ou pela ocorrência do acesso ao ponto de conexão. Aqui eu entendo a argumentação da representante, mas a gente defende que esse é um dano potencial. E a gente tem já algumas decisões e algumas manifestações públicas da diretoria no sentido de que tratar o potencial eólico quase que como o potencial hidráulico. Ele é um bem público que tem que estar disponível para que a sociedade possa fazer uso. No entanto, cabe observar o previsto no parágrafo 10 do artigo 4º da resolução normativa 693, que estabeleceu que os geradores que obtiverem sucesso nos mecanismos do MCSD na redução de montantes de energia vendida terão eventuais penalidades administrativas e digitalistas atenuadas. Dessa forma, considerando o comportamento diligente das interessadas e que a descontratação via MCSD ocorreu com antecedência de aproximadamente um ano em relação à obrigação de suprimento, a SCG entendeu que as penalidades estabelecidas no edital poderiam ser atenuadas aplicando-se um valor de multa de 1%, veja, pode ir até 10%, e os precedentes trazidos pela própria recorrente indicavam penalidade 5%, e a suspensão temporária pelo período de um ano do direito dos titulares das outorgas de contratar ou participar das licitações promovidas pela ANEL pelo prazo de um ano. Então, aqui a gente aplicou essa suspensão por dois anos nos outros casos. Entretanto, entendo que a penalidade de suspensão de um ano sem contratar com a ANEL deve ser aplicada somente para furnas centrais elétricas. A empresa é a líder do consórcio com participação majoritária em ambos os consórcios. Consórcio Herapuru, Santa Rosa, Ventos, Angelinha, Arara Azul, Bentivir, Consórcio Heruverde 1, 2 e 3. Furnas tem 90% da participação. E no consórcio Serra do Mel também. Importa ressaltar que a penalidade de suspensão temporária do direito de contratar tem como objetivo afastar temporariamente do setor elétrico aquelas empresas que não estão cumprindo com suas obrigações. Assim, uma competição de qualidade é sempre requerida e a penalidade deve ser aplicada ao agente que não cumpre com as obrigações legais. Nesse sentido, a título comparativo verificou-se os seguintes históricos das implantações de empreendimentos nos últimos 10 anos das titulares da Autorga, que não são controladoras. Neste caso, Furnas, Eólica, Tecnologia, Ventos, Energia e Gestamp. Então, Furnas, nos últimos 10 anos, deveria ter entrado em operação com 56 usinas. No entanto, apenas 23,2% entraram efetivamente em operação. 67,9% foram revogadas ou estão em processo de revogação. E 8,9% estão com o cronograma atrasado. Então, para deixar mais claro esse argumento, essa é uma penalidade que, em ser usada, ela tem que resguardar o interesse público. Eu gosto muito quando os representantes nos lembram dos nossos valores, da missão e da visão. Então, diferentemente da multa, da penalidade de multa, que ela tem um dado majoritariamente pedagógico, a penalidade de suspensão visa proteger o interesse público de um agente que já perdeu as condições de trabalhar. temporariamente. Imagino que Furnas tenha condições de voltar no futuro. Mas, hoje, ela participada de uma licitação, ela traz risco. 68% dos empreendimentos que ela tentou implantar foram revogados ou estão em processo de revogação. E mais 9% estão atrasados, quer dizer, estão caminhando para isso. Então, ela participar de uma competição não nos ajuda, não atende o interesse público. Ela precisa entender que é o momento de arrumar a casa, dar um freio de arrumação. Então, faz sentido impedi-la. Ao mesmo tempo, eu entendo que talvez não faça sentido num processo como esse em que houve diligência e que tem fatos atenuantes, você impedir de contratar um empreendedor que não tem antecedentes nesse sentido. Mas já conta como um antecedente esse caso. Olha, já tem um empreendimento. Talvez no futuro, se isso se tornar corriqueiro, esse empreendedor também tem que ser impedido. no caso da eólica tecnologia, ela tem participação em 14 usinas, das quais 78 estão em processo de revogação e 21,4 os restantes estão com obras atrasadas. Então, ela também tem uma dificuldade em relação aqui, embora não seja líder do consórcio. Em relação às ventas tecnologia, ela tem participação em 11 usinas, das quais 11 estão em processo de revogação ou já foram revogados. Então, 100%. Em relação à gestamp, ela tem 23 usinas, das quais 65,2 estão em operação. 13 estão em processo de revogação e 21 estão em construção. E, pelo observado, parece razoável que para manter o caráter educativo da penalidade, a manutenção da aplicação de multa no valor de 1%, do valor do investimento declarado a EPE, para cada empreendimento de todas as empresas controladoras e titulares das outorgas. Então, é furnas, eólica, tecnologia, eventos, tecnologia e gestamp. conforme proposto pela SCG. Na tabela 2, indica os valores de multa que vão ser aplicáveis. Então, você tem aqui os valores de multa. No que tange a execução da garantia de feio cumprimento, elas devem ser executadas somente caso as multas aplicadas não sejam recolhidas. Desse modo, com o entendimento da execução da garantia de feio cumprimento é a espécie garantidora dos valores de aplicação de multa. Os processos para avaliação da execução de garantia de feio cumprimento desses empreendimentos deverão ter sua análise sobrestada pela SCG até que os valores sejam devidamente recolhidos. Entendo em vista que foi apresentada em 1º de março de 2018 declarações emitidas pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco e pela extremal transmissora do Nordeste, a ETNSA, acessadas pelas usinas em estudo, atestando não haver valores a serem ressarcidos pelas interessadas e considerando que a revogação das autógrafas de autorização trata-se de uma faculdade com fiasas titulares, entendo que os pedidos devem ser deferidos. Por fim, registros que não foram encontrados, registro de imprensa em nome das interessadas ou dos integrantes de sua cadeia societária no sistema de controle da área de fiscalização da ANEL. E também foi verificado que a composição de cada cadeia societária está devidamente preenchida. Então, do exposto diante do que com os processos 48.500, eu voto pela emissão de resolução autorizativa conforme não tem anexo, com vista a revogar as autógrafas, as autorizações à implantação da exploração das eólicas do Irapuru, Santa Rosa, Ventos do Angelim, Arara Azul, Bentivir, Ouro Verde 1, 2 e 3, Serra do Mel 1, Serra do Mel 2 e 3 e aplicação das seguintes penalidades. Cobrança de multa correspondente a 1% do valor declarado a EPE, do investimento declarado a EPE para cada empreendimento conforme se prestar na tabela 2 de C.Vota a ser recolhida no prazo de 10 dias contados a partir da publicação do despacho com a decisão. e suspensão pelo período de um ano do direito de Furnas de contratar Furnas, somente Furnas nesse caso porque se trata de um consórcio e ela era líder. É o voto. Em discussão. Eu queria destacar que o encaminhamento do relator me parece bem adequado. Não me parece razoável você suspender a participação de futuros leilões, futuras licitações de empresas que têm pouco ou nenhuma gestão sobre o consórcio. No caso aqui, temos, se não me engano, duas empresas com participação de 0,01%. Nesse caso, não me parece razoável você impedir que ela participe de novos leilões por causa de um atraso que, no caso, ela tem, como eu disse, pouco ou nenhuma gestão. No caso, a suspensão deve se aplicar, sim, ao controlador, que é, de fato, quem tem o maior poder de gestão. Só manifestando minha concordância com o relator. E aqui, só um destaque, difere um pouco daquele caso lá que foi relatado pelo diretor André Pipitoni, porque lá era um ASPE. Aqui, acho que talvez seja o primeiro caso que a gente está julgando revulgação de outorga de um consórcio. Aí, como critério, a gente está, não dá para aplicar à ASPE, que ela não tem essa figura jurídica, a gente está aplicando somente ao líder do consórcio. Eu também acho que, no caso específico, eu também tenho a mesma compreensão, mas já há uma encomenda, certamente as áreas estão debruçadas sobre a matéria, inclusive com a participação da Procuradoria, porque eu acho que é oportuno que a gente regulamente essa matéria. Não pode ficar-se muito caso a caso. Acho que tem que ter uma diretriz, qual é o alcance dessa proibição de contratação com a administração ou com a ANEL, porque, em alguns casos, quando se trata de um SP, se você alcança só a SP é inocuo. Isso tem que ter uma abrangência maior, pode ter juridicamente, é possível. No caso, tem que envolver controladores, controladas. No caso de consórcios, como aqui está presente, de fato, parece não fazer sentido alguém que não tem poder de influência na gestão dos negócios, na condição dos negócios. Mas eu acho que o próprio prazo é um pouco discricionário, mas eu acho que tem que ter uma análise que a gente não tem tido uma uniformidade na aplicação dessa questão. Eu acho que, claro, que nunca vai fugir da ANAS do caso específico, do caso a caso, mas eu acho que tem que ter um balizamento geral para essa questão de aplicação dessas penalidades. Mas, no caso específico, eu também tenho a mesma compreensão. Na linha que comentou o relator, diretor Tiago, também eu concordo, é evidente que Furnas tem toda uma tradição no setor elétrico, Grupo Eletrobras, é evidente que é muito bem-vinda e faz falta um processo solicitatório à participação desses agentes. Mas, infelizmente, o passado não credencia para o futuro. Infelizmente, o histórico que nós temos dos projetos e atrasos, especialmente transmissão, se você fizer uma apuração às empresas do sistema Eletrobras, Furnas, Chesf, a própria EletroSul, em alguma medida a EletroNorte, realmente está concentrado de uma maneira absurda a responsabilidade pelos atrasos na entrega dos empreendimentos. E, ainda fala no segmento de transmissão, nos últimos leilões as estatais não estiveram presentes, tivemos ainda assim, uma concorrência bastante intensa, que levou a uma contratação que atendeu plenamente o interesse público, inclusive com deságios muito representativos. Então, é bem-vinda, sem dúvida nenhuma, a participação de Furnas como as demais empresas. Mas, tão importante como participar é entregar o que foi contratado. E esse princípio de que contrato é para ser honrado, como eu tenho dito, vale para os dois lados. Poder público, quem está contratando, tem que honrar, tem que respeitar, tem que seguir o que está estabelecido no contrato, mas quem entrou e tem um conjunto de responsabilidade, como foi aqui destacado pelo relator, pelo próprio procurador Marcelo Escalante, não há como aceitar como excludente de responsabilidade uma relação entre o agente e o seu fornecedor. Isso é da livre escolha dele contratar com o que ele quiser e ele tem que gerir esse contrato. então, eu acho que aqui não há como fazer a revogação, vamos dizer assim, a pedido, tem que ser na forma como está encaminhada e eu acho que as penalidades que estão sugeridas pelo relator estão adequadas e estão na medida certa. Eu concordo também com o encaminhamento. Portanto, em votação. Volto com o relator. também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por revogar as autorgas de autorização para a implantação e exploração das eólicas e o irapuru, santa rosa, vento do angelim, arara azul, Bentivir, Ouro Verde 1, 2 e 3, Serra do Mel 1, 2 e 3. Também por aplicação das seguintes penalidades. A cobrança de multa correspondente a 1% do investimento declarado à EPE para cada empreendimento, conforme explicitado na tabela 2 desse voto, a ser encaminhado, recolhido no prazo de até 10 dias contado a partir da publicação do despacho que materializar essa decisão e também decidiu por aplicar a penalidade de suspensão pelo período de um ano do direito de funos contratar ou participar de licitação promovidas pela ANEL. Próximo item.